Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Agora e para sempre. Você já agradeceu hoje? Deus sabe o que faz e tem o melhor plano para você. Então vai ficar com essa vez. Tchau. Obrigado.